Oi, 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 gente! Enfim, chegou o dia da nossa viagem pra Dublin. Eu e meu esposo vamos fazer uma experiência de seis meses pra ver como que é o país, conhecer outra cultura, conhecer outra língua, outras culinárias, enfim, fazer uma experiência pra ver como que é o outro lado do mundo, né? Então, tô tendo um almoço agora em família, tá? A família, minha família e a família do meu esposo, nossa família. Então, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês como tá aqui em casa. E aí, gente? Não sinto saudade da tia e do tia Du? Eu vou. Você vai, Pê? Vou. Tia também, eu sinto saudade de você. E você, meu irmão? Eu senti muita saudade. Eu vou pra lá visitar as minhas férias. Quem sabe eu não fico por lá também. Ixi! Ixi! Se eu pudesse, eu ia. Você ia, Pê? Uhum. Quem sabe eu ia, né? Minha irmã, essa pequenininha. Mãezinha e minha sogra. Tá feliz, mãe? Eu tô indo embora. Eu tô indo. Tá feliz. Se eu vai embora, eu não tô, não. Mas eu vou torcer pela felicidade de vocês. Você, sagrinha. Eu tô feliz. Vou ficar longe de vocês. Nossa, que mal. Dá um oi pra câmera, gente. Dá uma ponte, hein. Vai que vai pro YouTube. Vou virar blogueira. É o meu primeiro. É o meu primeiro vlog. Tá parecendo uma partidão aqui, do Porto Aberto. Quanta mexerica, vocês estão chupando, hein, gente? Meu sobrinho. Não, quem tá ganhando? Quem tá ganhando? Eu. Ixi. Não, quem tá ganhando? Se não, eu tô com a minha roupinha. Obrigada. Eu tô com a minha roupinha, eu não faço nem. Me segurar, não. Eu tô com a chusegada. Não, eu tô com a chusegada. Não, eu tô com a chusegada. Eu já sou forte. Eu já sou linda. Eu já sou linda. Eu já sou linda. É que ela não anda a notícia, hein? Só deixar. Tchau, Ziu. Tchau. Tchau. Robinho, tchau. Tchau. Tchau, Ziu. Tchau. Nós tamo aí, tá? Qualquer hora, se tchau quiser convidar aí o prêmio almoçar, eu venho. Tchau. Tchau, Ziu. Tchau, Ziu. Tchau, Ziu. Tchau, Ziu. Tchau. Tchau, Ziu. Tchau, Ziu. Tchau, Ziu. Tchau, Ziu. Pode filmar, menina. Fala pra cá, que eu falei, obrigado ao almoço, tchau. Dá um abraço aqui pra ele. Dá um abraço aqui. Tchau. Quem é que vai pra Europa, logo, logo, passear? Nenêzinho. Nem vou ser nosso nenê, tá? Vai com Deus. Tira duas capas de roxo, você pode pra gente, tá? Carvalho! Quê tem mais? Dá pra deixar. Vai também, a minha senhora que também tem, E não esquece de nós, tá? Deixa Cuida do Du e ele cuida de você E eu vou cuidar da bonequinha que vem no dia de lente Você vem e vai ficar tranquila Eu te amo Vamos? Vamos Meu amor Segura Obrigado 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 Até logo Tá? Dá um abraço Tchau Sente saudade do voo, viu? Vai sentir saudade minha ou não? Vai sentir saudade? Já tá, já Já tá com saudade? Mas nem fui ainda Tchau Tchau Amém Agora estamos indo pra São Paulo Não é fácil deixar a família Mas é por uma boa causa, né pai? É, é muito fácil Obrigado Uma sorte Tente saudade 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 É, amiguinha, você achou que ia ser mais fácil? Acabamos de chegar em Guarulhos, de se despedir dos meus pais. É bem difícil. Muito difícil, muito difícil. Agora nós estamos procurando alguma coisa para comer. Alguma coisa que não custa menos que 500 reais aqui nesse aeroporto. Exagerada. Não, mas realmente as coisas são muito caras. Acabei de pegar uma água e paguei 6 reais na água. Mas nós vamos procurar alguma coisa para comer. Porque eu estou morrendo de fome, dor de cabeça por causa do choro e a cara inchada de choro. Já estamos na fila dos check-in. Enfrentamos uma filinha básica e agora seremos os próximos. E aí E aí Amém. Amém. Amém.